É incrível o trabalho dos fãs atrás de um jogo que eles gostam bastante Resident Evil 2 mal saiu aí e recentemente já tem alguns mods pra ele Alguns mods zoeiros pra caramba, outros até bem interessantes até Bem, Resident Evil 4 eu acredito que é um dos jogos que mais teve modificações aí ao longo do seu tempo Resident Evil 4 tem de mods úteis a mods totalmente nonsense e bizarros Mas ainda assim era um jogo que sofria muita alteração de mods Inclusive recebeu um mod que basicamente os fãs alteravam toda a textura do game Substituindo por texturas novas, deixando o game super bonito e muito mais atrativo Coisa que até a própria desenvolvedora fazendo remasters aí não fez apropriadamente Essa é a magia dos mods E agora Resident Evil 2 também está recebendo aí atenção do público para poder sofrer algumas modificações Não sei se a Capcom facilita aí essa modificação em seus jogos Eu acredito que não é tipo a Bethesda que libera o kit de desenvolvimento nem nada Mas os fãs se viram e conseguem fazer coisas muito interessantes dentro do game E com poucas semanas aí mais ou menos de lançamento do Resident Evil 2 Nós já temos alguns mods zoelhos e outros mods interessantes de chamar a nossa atenção E nós vamos falar deles aqui nesse vídeo Eu sou o Hades e aqui estamos com um vídeo sobre alguns mods aí interessantes que já saíram para o Resident Evil 2 Que pode aumentar mais tempo aí da sua jogatina, claro, se você joga no PC E quer curtir um pouco mais do produto que você comprou Eu curto bastante isso e é a melhor vantagem para mim do PC sem sombra de dúvida É a instalação de mods Eu sou grande fã desse tipo de coisa E para mim aumenta em dobro ou triplica ali a longevidade de um game que você comprou Então vamos falar desses mods em questão no vídeo de hoje Deixa seu like e se inscreve no canal se você chegou agora e não é inscrito Leva alguns segundos é só clicar aí embaixo e ativar o sininho se possível Vamos falar aqui então desses mods Tá, vamos falar do mod mais clássico de todo o game Todo o game eu acho que tem esse tipo de mod Principalmente se existem protagonistas femininas É o mod do NU, o Nude Mode Que basicamente, né, como diz o próprio nome Tira a roupa do personagem e adiciona algumas texturas ali Em partes interessantes para o grande público E não pode faltar o Resident Evil 2 Já tem esse mod aí para a Clara, obviamente, né Eu acho que não tem por nenhum não, cara Eu também não gostaria muito de ver um Nude Mode Meio bizarra, mas é engraçado ao mesmo tempo E sim, o Resident Evil 2 já tá com isso daí pra gente E em relação aos mods zoeiros Antes de a gente falar dos mods sérios Nós temos o Model Swapping O que que isso faz? Ele troca o molde de um personagem pelo outro E aqui, o que que eles fizeram? Eles trocaram o molde da Ada pelo Leo E olha, olha que coisa fantabulosa Sim, cara Olha esse andar do Leon, cara Tá muito fashion Se você quer jogar com um personagem que ao mesmo tempo desfila E mata zumbis, eu acho que esse mod aqui é perfeito, cara Por quê? É a minha pergunta Eu não entendo por que fazer isso, mas é engraçado Também temos um belo mod que melhora muito, né As expressões faciais dos personagens Melhora muito mesmo Isso daí melhora 500% As expressões faciais dos personagens E se torna essa bizarrice aí Isso daí acontece em alguns games Algumas pessoas fazem mods pra isso Que não tem tanta utilidade assim Como os dois anteriores aqui Mas que é uma coisa bizarra e muito estranha de se ver Tá? Mas calma A gente ainda vai chegar em mods um pouco mais sérios e mais interessantes Porém, né Vamos ver aqui essas pérolas que eu acho legal Bem, basicamente O Mr. X virou um meme Existem vários memes que você deve estar vendo aí Se você tem Facebook, Twitter, algo do tipo Inclusive, se quiser me seguir no Twitter Link está aqui na descrição E tem diversos tipos de memes Muito interessantes com o Mr. X E um dos mais famosos É quando ele chega e toca a música Give to Ya E essa música aí é um rap, né Que fica muito bizarro Fora a ambientação do Resident Evil Colocando um rap quando aparece o Mr. X E basicamente É isso que esse mod faz Toda vez que o Mr. X começa a aparecer e chega perto Começa a tocar Give to Ya Quebra bastante o clima do jogo, né Visto que você ouve aquele espaço e aquela música e fica cagado Agora você fica cagado, porém rindo Então é bem interessante Tá, vamos começar com os mods um tanto Deep Web Sei lá Nós temos o Mr. X no game também Esse mod mexe com o Mr. X Porém ele adiciona a Sherry No lugar do Mr. X Só que ela não tem cabeça e anda voando Cara, tipo Eu achei muito mais assustador que o Mr. X essa merda Por que isso? Eu não entendi direito Por que que tem a garota, a criança Sem cabeça voando atrás de você? Ah, um detalhe que não tem som de passo do Mr. X Então você é pego de surpresa o que é pior ainda Isso daqui não é pra ser engraçado Eu acho, pelo menos pra mim não foi E ficou muito mais assustador que o Mr. X Eu colocando isso aí no meu jogo Eu acho que Eu ia ficar mais tenso talvez, tá Então eu acho que é muito mais bizarro E creepy Parece que transformou o jogo em um jogo mais de Terror místico, né Do que um terror de survivor ali Com vírus e biogenocidas loucos Então esse mod aqui eu acho que é o mais creepy e assustador Tá, agora vamos falar de alguns mods mais interessantes, tá Esses mods aqui agora são um pouco mais Entre aspas, úteis dentro do game O primeiro é um mod que troca os personagens Ele troca o modelo dos personagens Existem vários modelos dentro do game Então, por exemplo Você tem o modelo do seu personagem Da Claire O modelo do Leon Tem o modelo dos personagens que você fala A Ada, por exemplo O Marvin E até os zumbis tem esses mods O que que esse mod faz? Ele pega os mods desses NPCs E coloca no lugar do mod do Leon, por exemplo Ou da Claire E esse personagem se torna jogável É como se você estivesse jogando com esses personagens Então existem vários personagens ali que você pode jogar Como o delegado ali, o chefe de polícia O Marvin Essa coisa aí O que que é isso? O que é isso? Enfim Dá pra você jogar com a SWAT Dá pra você jogar com os zumbis É um mod muito interessante Você pode jogar com a Anetica Um dos personagens ali do game É muito legal Achei bem interessante esse mod E meio que lembra um pouquinho Parece que você tá com a gente jogando com uma skin Só que você não precisa pagar Pode colocar esses modelos ali E se sentir jogando com os outros personagens O que é legal Achei interessante Outro bem legal pra galera da nostalgia É um mod que torna de volta A interface ali de menu Do Resident Evil antigo Primeiro detalhe pra esse mod Muito legal É que além dele restaurar A logotipo antiga do Resident Evil Quando você clica em Start Game Acontece uma coisa que eu senti muita falta no jogo Resident Evil 2 E fora isso Ele muda um pouco a cor Não fica idêntico igual antigamente Porque eles mudam basicamente algumas texturas Então fica meio azul o menu e tal Mas o legal disso Pra mim são os sons dos menus Que ele faz igualzinho O antigo E algumas modificações E alguns detalhes Que realmente relembra Os sons Tudo o Resident Evil 2 O clássico Então é bem legal esse mod E bem nostálgico por sinal Ok Esse aqui é um pouco interessante Mas ao mesmo tempo Bizarro Ele substitui o Mr. X Pelo Nemesis do Resident Evil Só que A modificação Não tá tão perfeita Nos meus pontos de vista Pra mim ele parece um Terry Crew Com o G-Virus Ele tá muito estranho Eles basicamente mudaram um pouco a textura Da forma final do Mr. X No jogo E colocaram o som inclusive Do Nemesis falando stories Ao fundo O que ficou legal Porém ainda assim Eu acho que tem que ter um pouquinho de mudança Nesse Nemesis aí Que ele tá bem bizarro Tá? Mas a ideia é interessante Não deixa ser interessante Inclusive Colocaram Junto com aquele Swap de modelo Que muda o modelo dos personagens Conseguiram colocar o Chris também Porque o Chris Ele tava dentro dos arquivos do jogo Então tem o molde dele lá Colocaram o Chris Meio que pra ser jogável Colocaram o Chris Lutando com o Nemesis Fugindo do Nemesis Versão Terry Crews Bisonha Mas Interessante né Interessante Vamos ver se eles vão polir Esse mod em questão Porque Eu não achei tão ruim Assim na minha Doce e humilde opinião E agora eu acho que o mod dessa lista aqui O mais útil né O que mais Faz uma mudança significativa Na sua gameplay Mas Tá 100% jogável já É um mod que transforma o game Em primeira pessoa Estilo Resident Evil 7 Eu achei bem da hora esse mod Embora ele tenha alguns bugzinhos né De quando você vira a câmera ali No corpo do personagem Ele é um mod que Tá interessante cara Não tá ruim não Funciona perfeitamente E você consegue jogar o jogo Totalmente em primeira pessoa O que te dá uma perspectiva Totalmente diferente do game O que é legal Então Esse mod aqui é um dos que mais Impacta pra mim Na gameplay Pra você rejogar De uma forma diferente Então eu acho que esse aqui Por enquanto é o melhor mod lançado Até agora De Resident Evil 2 Remake Vamos ver aí no futuro E quem sabe Numa próxima lista Se tiver mais mods interessantes Pra gente trazer aqui Então Esse daqui é o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de contribuir com o like Se quiser deixar um comentário Falando de algum mod aí Que vocês já viram interessante Que eu não mencionei nesse vídeo Porque as informações de mods Até estão meio espalhadas Por aí Sinta-se livre De comentar aqui embaixo Beleza Que eu leio todos os comentários Então Um grande abraço Até o próximo vídeo Muito obrigado pela atenção de vocês E fui Tchau 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 Tchau